Não, chama-se palcão aqui, tá? Pegou fogo, bicho! Quer pegar... Ai! Boa! O que você quer falar? Queria pegar aquele cara ali. Uso! Matei no susto. Ai, tem a granada aqui, socorro! Ai, meu Deus! Pum! Ô, beleza morcegada, seja bem-vindo a mais um vídeo de... Não, mas... Ô, beleza morcegada, seja bem-vindo ao primeiro vídeo de COD CODWAR com CODALVÃO aqui. É exatamente, morcegada. Eu quero começar a cobrir as novidades do CODWAR, que é o novo CODWAR, né? Pra PC e consoles. Mas não é de graça, tem que comprar e tudo mais. Aí, irmão, você vai parar de jogar COD Mobile, por favor, faz isso não. Não, não vou parar não, fica tranquilo. Mas, tudo que for lançamento, umas gameplayzinhas legais, novidades, eu vou estar trazendo pra vocês também aqui. Então, o canal agora, oficialmente, também vai cobrir coisas do CODWAR. Até porque é o novo, né? O novo da franquia. Então, eu quero pegar no início e a gente vai ter uma longa jornada, legal pra caramba aí, de um ano. Bom, então eu joguei um pouquinho aqui, como vocês podem ver. Aqui em cima, eu estou no level 9, a patentezinha 9. Então, assim, comecei agora mesmo. Patente 9, você joga ali uma hora e meia. Mais ou menos, você chega nesse ponto. Porém, a partida já foi gravada e eu quero mostrar pra vocês. Por sorte, foi a primeira partida em gravação e foi a melhor que eu fiz até agora do CODWAR. Todas as partidas eu tava ruim. Essa aqui foi boa. Se você curtiu a ideia de trazer também o CODWAR, deixa o like. Vamos bater uma metinha aí de 5 mil likes. Ajuda a nós aí, beleza? A crescer, espalhar a palavra. E a nossa família de morcegada aqui no canal. No YouTube também. É nóis. As armas eu vou ter que subir. O lag é tudo novo. Então, eu tô jogando aqui com a minha AK-47. Com essa classe aqui, morcegada. Se você quiser dar uma olhada, é uma classe até interessante. Obviamente, não é uma classe meta. Mas ela tá bem interessante. Ela já veio aqui toda equipada. Talvez ela tenha trazido ela do AMW. Não sei porquê. Ela já tava aqui pra mim no armeiro. Mas essa aqui, ó. Cano é o 18.2. O corpo, holofote, equipe tigre. Carregador 40 PRJ. E alça, tiras elásticas. Eu poderia até colocar outra coisa aqui. Mas vamos dessa maneira. E uma coisa que é legal que, por favor, AK-TV, coloca no COD Mobile. É que aqui embaixo, vocês estão vendo, ó. Ó, bem aqui. Aqui, ele mostra o quanto um acessório muda em números. Então, por exemplo, essa aqui aumenta em 20% a precisão livre. Do tiro livre. Aqui aumenta 40% da distância de revelação. E o contra é menos 10 atrás de disparar após ocorrer. Então, essa numeração de mais por cento, mais 40%, 10%. Isso é excelente. Espero que realmente eles coloquem isso nas próximas temporadas do COD Mobile. Mas é isso aí. Chega de papo. Bora pra parte dele. Vamos nessa, orcega. Já começa a assinação de helicóptero e tudo mais. Estamos em Moscou. União Soviética. E só tem gêmeos aqui. Todo mundo tá igual. Vai, vai. Mata-mata em equipe. Ah, esse mapinha aqui, eu tô ligado. Eu vi o Funko jogando esse mapa. Eu joguei, acho que... Ai, não. Eu joguei, acho que uma... Umas duas vezes nesse mapa. Cegada. A galera tá camperando um absurdo nesse jogo. Tô mora. Ai, Jesus. Matou, matou, matou. Isso aí, parceiro. Tá vindo do nosso lado esquerdo aí. Ai! Nossa senhora! Os dois estavam sem... Sem munição. Tava carregando. Oh, dear God. Tô falando. Olha esse camper. Oh, meu amigo. Mas tava camperando com o absurdo. Mas vamos. Nossa, deu um. Essa travada não foi da gravação não, foi do meu PC e do jogo. Ah, eu esqueci que eu tenho essa mina. Esqueci que eu tenho uma mininha. Boa, boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Nossa, eu jurei que era um inimigo aquilo ali. Vamos com o cara. Já peguei. Ai! Mandei mal, mandei mal nesse jump. Esse aqui é o falcão do COD Mobile? Chama-se falcão aqui, tá? Pegou fogo, bicho! Ele não escorrega? Não dá slide com o falcão? Ah, não. Janelinhas. Onde tem janela? É um saco. A minha mina, ela recarrega, né? E meu mano... Ai! Avião espião disponível para a ação. Tá, meus amigos. Avião espião inimigo chegando. Militar avião espião acima da minha posição. Vai em segunda e segunda. Ui! Não, jogaram aqui dentro! Eu vi a granada. Eu corri para ela. Eu achei que tinha jogado na praia de mim, mano. Ai, mula. Tá gostosinho de jogar, mercegada. Mas não tá tão fácil, não. E esse hip-fire? E esse hip-fire? Rapaz, devia ter mirado ali, né? Ó, minha perkzinha aqui, ó. Eu identifico essas... As habilidades do inimigo. Vamos, a casinha. Brilha. Brilha, brilha. A casinha. Oi! Mori. Nossa! Eu pulo, fiz o jump ali. Morri no jump. E a tela fez uma mágica aqui. Girei Beyblade. Eu tô esquecendo que eu tenho... Algumas coisas interessantes, né? Era a meia. Mas pode ser essa. Vamos ver, ver, ver. Lançando o conflito. Avião espiou inimigo chegando. Capote já foi inimigo na cima. Ah, como assim? Não matei? Eu acertei... Eu acertei muita bala ali. Mas, ó, vou te falar, morcegada. Jogar... Ai! Matar do coração, filho. Jogar com controle... Você tem uma vantagem absurda. Se você joga no controle... Abuse e use. Tu tem uma vantagem muito grande com a mira assist. A desenvolvedora tem que arrumar isso aí. Urgente. Mas é urgente. Que isso? O que eu fiz? Não! Achei que aqueles dois já estavam mortos, mano. Que loucura. Mas vamos lá, vai. Nossa, o cara deslizou. E a cabeça dele entrou na minha mira. Se é que você me entende. Ok, bora, 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 bora. Ah, não! Nossa. Ah, nossa. Mas, ó, se eu matasse aquele cara ali, ia ser louco. Porque eu desarmei a mina quando ela já estava no ar, velho. Matei ela, destruí ela no susto. Plantando mina de proximidade. Pô, eu sou horrível nessas mina. Preciso treinar cantadas. Não sei se é que você me entende. O cara tá aqui. Vai, Lucas. Ah, meu Deus. Quero pegar... Ai! Boa. Esse quer falar. Queria pegar aquele cara ali. Uso, matei no susto. Ai, tem a granada aqui. Socorro. Ai, meu Deus. Puf! Um chique bom. Ai! Tô no spawn dos caras, velho. Era só esperar os caras virem, mano. Uma mula! Pacote de ajução. Ai! É do inimigo aquilo ali, gente. Ó, aquilo ali é o pacote de ajuda e ali é o helicóptero do inimigo. Vamos tentar pegar isso aqui? Não é igual o COD? Mobile, que dá pra roubar do inimigo? Não dá, eu acho. Mas aí serve de... O quê, né? De bait. Inimigo MEA. Pacote de ajução. O que é um MEA? ME AJUDE. Ô, louco. Mano, o hipfire é horrível. Nossa. Cê é louco. Relatando uma baixa. Sai com esse falcão, fi. Nossa senhora. Hum, quase. Mas foi quase, morcegada. Eu tô com sangue no zóio aqui. Vamos. Tá divertido. Morcegada. Porque eu... Porcegada. Ai. Não se engana não, tá? Assim, eu tô jogando médio. Mas acredite. Antes... Eu tava jogando um pouquinho antes. Pra dar uma treinada. E todas as minhas partidas, eu fui muito bosta. Mas assim, extremamente bosta. Eu acho que essa é a minha... Essa disparada é a minha melhor partida. Essa é a minha melhor partida. Que eu fiz do codô. Ainda bem que eu tô gravando, morcegada. Não vai roubar a minha kill, fi. Posso confirmar. Vamos. Ah, curti. Curti. Essa foi a minha melhor partida, morcegada. O que é isso? A de cabeça pra baixo? Bugou? Tudo aconteceu nesse vídeo agora. Vitalvão com mulalvão. Bugado. Até a letra do banco tá bugado. O que é isso? Não, mentira. Eu sei que é russo. É russo? Sei lá. Morcegada. E a gente ainda foi... Se não me engano, ali. A melhor jogada, né? Que louco. Ó, o Codewore tá muito gostosinho de jogar. E eu quero mostrar pra vocês mais gameplays e... E tem uma coisa nova com os acessórios. Eu tô no level 6 da AK-47. Tem que ocupar tudo de novo, né? Vamos ver o placar aqui. Uh, rapaz. Ficamos em primeirão. A gente fez... Calma aí. Volta, volta. A gente fez 29 barra 13. Ah, tá legal até. Realmente foi minha melhor partida até o momento. O maior adversário ali fez 16-16. Tá top. Tá top. Ainda bem que eu gravei isso. Pelo amor de Deus. E aí, morcegada? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. No armamento, por exemplo. Eu quero mostrar muita coisa. Comparado aqui, ó. Com o Cod Mobile. A gente tem uma... Uma arma letal. Uma arma tática. E a gente tem uma coisa a mais. Que é a mina de campo que eu usei duas vezes. Ela ainda funcionou uma vez e tal. E aqui tem um coringa que eu vou desbloquear quando eu chegar no level 12. E eu quero mostrar ali pra vocês. É uma coisa completamente nova comparada ao Cod Mobile, entendeu? E aí, morcegada? O legal de pegar um Codzinho lançamento, como é o Cod World. Ela lançou dia 13, ontem. Então, tudo que for novo, novidades, eu vou estar cobrindo junto com o Cod Mobile, entendeu? Então, o canal aqui, além de outros jogos mobile que eu vou estar trazendo pra vocês. Outros, alguns lançamentos, às vezes sim, às vezes não. Mas o Cod, agora, oficialmente, a gente vai estar trazendo os dois. O Warzone... É, não. O Cod Mobile, o Cod War e o Warzone também. Beleza? Então é isso, meus caras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu pelo apoio. Tamo junto. Se gostou, não se esquece. Metralha esse like aí. E coloca no comentário o que você achou da partida. E também, se isso for possível ali, coloca lá no comentário o que vocês gostariam que eu já fizesse nos próximos vídeos do Cold War. Tá certo? Sorria mais, partiu com amor. Seu sonho é a gente. E até daqui a pouco mais um vídeo no canal. É nóis e fui. Valeu! Ó!